Agora é a vingadora João Angélica Ela é a vingadora Ela é a vingadora aqui de Guarulhos Lá vai ela, João Angélica Aí, agora Vai, João, vai, João Ela é a vingadora Vai, João Angélica Agora Aí, vai, João Vai morrer de meu coração Aí, agora Agora é a vingadora E aqui a vingadora Olha só Agora é a vingadora Puta em Manélica Bem, João επá horns Bom amor, bom amor Hoje Amor There A vingadora A vingadora Boa Jo! Boa! 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 Você tá bem Jo? Você gostou? Com certeza? Tudo legal? Você é seu favor? Tá legal! Boa! 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 Boa!